A gente está aqui no estande da Embratur, uma em dois da Casa Brasil, que fica no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro. E o presidente da Embratur, Vinícius Lunes, vai cortar a faixa para inaugurar esse espaço de promoção do país, para mostrar ao mundo os bens materiais e imateriais reconhecidos pela Unesco que o Brasil tem oferecido. Bom, deixa eu mostrar para vocês agora como é que está o estande. Olha, a gente tem aqui exposições, são 13 sítios, sítios culturais, cidades, espaços reconhecidos pela Unesco como patrimônios da humanidade. E além de visitar essa exposição, você também pode conferir vídeos itinerantes sobre cada cidade, sobre cada patrimônio. Aqui, por exemplo, a gente pode conhecer as principais atrações de Diamantina. Bom, o Brasil possui 13 sítios reconhecidos pela Unesco, 5 bens imateriais como patrimônio cultural da humanidade, além de mais de 40 mil imóveis, 15 mil sítios arqueológicos e tudo isso, ó. Aqui a gente tem Brasília, está aqui nesse estande da Embratur, que tem o objetivo de mostrar o nosso país para os brasileiros e também para o mundo e assim atrair turistas.